Companheiro, nunca antes na história desse país, alguém falou mais bobagem do que eu. É isso que ele estava querendo dizer. Nesse aspecto, ele tem essa culpabilidade extremamente elevada na visão do desembargador pelo cargo que ele ocupou. Então, é isso que faz com que ele tenha confirmado toda a decisão do juiz Sérgio Moro, a sentença do juiz Sérgio Moro, e ampliado um pouco a dose da pena. Mas desde o começo do voto do desembargador, foi ficando claro a construção do Rajasini. Primeiro, ele derrubou todas as preliminares da defesa. Principalmente, uma coisa que a defesa insistiu muito, e ele mostrou como é que a defesa errou ao ficar insistindo tanto na questão da briga com o juiz Sérgio Moro. Porque ele disse que, sobre aquela questão da suspeição do Sérgio Moro e da falta de competência da décima terceira vara. Ele mostrou que isso já tinha sido decidido. Em outras vezes, recorreram ao tribunal. O tribunal já disse assim, olha, não, ele não é, essa vara é competente e o juiz não é suspeito. E ele continuou insistindo, e na hora que ele vai fazer a defesa final, ele volta a pontos, portanto, já discutidos. Ele podia até falar, olha, eu continuo achando isso, esse tribunal achou o contrário, eu vou concentrar a minha defesa nesses pontos. Mas não, ele volta a apresentar ao mesmo tribunal coisas que já foram decididas pelo tribunal, que são essas questões preliminares. E depois, como disse o Merval, ele foi fincando o raciocínio dele em cima de alguns pontos. Um ponto é acima, as provas acima de qualquer dúvida razoável. Isso aí é um princípio do direito que evoluiu nessa direção e que derruba a tese de que é preciso uma prova material. Você tem um conjunto de provas e aí você tem aquele conjunto de provas, você pode dizer, isso aqui é uma prova acima de qualquer dúvida razoável. Tem alguma dúvida razoável para achar que tudo aquilo que aconteceu, todos aqueles depoimentos, aquelas visitas, todas as outras provas, o documento rasurado, tudo isso junto, não significasse aquilo que o juiz considerou, o juiz de primeira instância considerou que significava, ou seja, o apartamento era para o ex-presidente Loura, o triplex. É isso que é uma questão que tem uma visão mais global, assim, não é um único documento que derruba todas as teses, mas tem o conjunto dos indícios. Então ele fala que os indícios, tão fortes assim, eles não podem ser ignorados. Então é uma visão mais global do que apenas uma coisa particular, uma pequena questão. E a defesa ficou muito assim, olha, veja esse ponto aqui, quando ele estava mostrando que tem uma visão mais global. E a outra questão é essa questão do ato de ofício, porque isso aí já tinha sido discutido, e foi muito discutido, a gente já acompanhou na época do Mensalão, se tem que ter assinatura, se tem que ter aquele papel dizendo, olha, esse dinheiro aqui de corrupção vai para tal coisa. Não é uma decisão que beneficia a OAS diretamente assinatura pelo presidente da república. O que ele está falando é que, na verdade, ele é mais do que um ato de ofício, é o poder que ele tinha, em tudo. E aí, a questão da plausibilidade. É plausível que tudo aquilo acontecesse e o presidente da república não soubesse? E aí ele vai derrubando com todos os testemunhos. Então ele usou uma série de testemunhos, algumas provas materiais e esse conceito de, acima de qualquer dúvida, razoável. Então, quando ele foi construindo esse raciocínio, ficou claro, todo mundo que estava acompanhando com atenção, mesmo sem ser formado em direito, foi entendendo que ele estava se encaminhando para a confirmação da sentença da primeira instância. Então é isso que aconteceu e, no final, ele sobe o tom quando ele fala. E, além do mais, é o seguinte, ele era o guardião da república, o presidente, não usou essa expressão, mas ele estava querendo dizer que o papel que ele desempenhava como um presidente eleito, carregando as esperanças de transformação do país, de condução do país e de respeito às leis e à Constituição, ele estava, na verdade, o que aconteceu foi mais do que o patrimônio, o risco ao patrimônio da Petrobras. Ele falou especificamente isso, está em jogo o Estado Democrático de Direito e não só o patrimônio da Petrobras. Então, nesse momento ali, eu acho que foi o coração da decisão do desembargador João Pedro Gebraneto. Miriam Leitão, muitíssimo obrigado, Miriam. Até mais. Até mais. Bom.